Eu não tenho a pretensão de dizer pra você que individualmente nós somos os melhores do Brasil. Mas no conjunto da ópera, professores, coordenação e o nosso time de apoio, ninguém bate a gente e ponto. Ó, foco PF e PRF. Vamos lá. As grades vão ser da PR e da PRF. Cara, eu já vou tirar um monte de dúvida de vocês, tá? Quem vier pra cá já vai vir focado nesses dois grandes concursos. Mas aí vem a pergunta lá. Aí vocês podem escolher pra responder, tá? Um dos dois. Ah, mas beleza, eu vou fazer PF e PRF, mas eu tô aí há seis meses, saiu um concurso de polícia civil e quero fazer. Dá pra fazer, com certeza, pô. O cara consegue pegar as matérias ali semelhantes. A gente vê aí, português, a parte básica, português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, informática, penal, processo penal. Basicamente está em qualquer prova de concurso de polícia civil. É claro que um concurso, uma matéria ou outra vai estar diferente. Um estatuto estadual, mas isso a gente consegue tirar ali pra edital aberto tranquilamente. Sim. Só que também tem uma questão de não ter milagre, né, Evandro? A gente fala assim, cara, essa é a proposta já, inclusive, que tem no Somais, pra que você mire nas grandes e no decorrer do processo de preparação, você consiga efetivamente estruturar a sua preparação de tal forma que cada edital que saia, você enxergue ele como uma oportunidade. O que tem acontecido muito? 2021 e 2022, né, esse início de ano já, a gente teve muitos concursos, muitos concursos de polícia militar, polícia civil, etc e tal. Só que tem muita gente correndo atrás do rabo. Tem gente que não passou em 2021 na PF, PRF, DPEM, PCDF, PC Alagoas, blá, 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 blá. Por quê? Porque a cada momento que termina um projetinho de curto prazo, ele já vai pra outro. Essa proposta aqui, do presencial, por sua vez, ela vem pra te dizer, cara, você vai ter uma base tão sólida, que no decorrer da jornada, você vai avaliar, será que já tá no momento de eu fazer essa prova ou não? Mas o ponto é esse, é ter essa perspectiva. Então vão ser 120 vagas, não tem desconto, não tem nada, e salve, engano, o primeiro lote já acabou. Já acabou, já tá no segundo lote, tá? E as vagas também já vão acabar, nos 15 dias aí já não vai ter mais problema. Então, começa, essa turma começa no dia 7 do 3, mês que vem, hoje que dia? Dia 1? Então tem 36 dias, não tem 36 não, porque não tem menos de 2 dias, tem 34 dias pra começar, e vai até o dia 30 do 12, aí o ano que vem tem outra turma, e a galera tem que se rematricular na outra turma, tem que ficar, se não vem 9 e 120 do Brasil inteiro, e quem pegar essa experiência de um ano vai voltar pra casa de forma completamente diferente, muito mais madura, muito mais forte, vai ter gente que vai ficar até passar, tá? O turno é da noite, a aula principal é de segunda a sexta, mas vão ter aulas sábados e simulados no domingo. As aulas são de 19 às 22 e 30, são as aulas normais, mas a gente tem muito processo, a gente tem processo de, como a gente aproveita o professor viajando, a gente tem o chamado terceiro turno, a gente nem colocou aqui, a gente costuma oferecer muita coisa, mas os bônus extra que virou uma bagunça legal.